Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube, Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa, eu venho aqui conversar com vocês, trazer mais um tema relacionado à nossa religião de Umbanda. Hoje eu estou aqui conversando com vocês aqui na nossa tenda, Pai Berit de Aruanda, que fica localizada aqui em São Paulo, na Zona Norte. Poucas vezes eu tenho gravado aqui, mas às vezes quando eu consigo ter um pouquinho de paz, a ser tranquilidade, trazer um tema legal, até mesmo por uma questão de sintonia, eu vou procurar gravar aqui dentro da nossa tenda. Hoje nós vamos falar de um tema de grande importância. Eu recebo vários e-mails, várias pessoas que falam sobre dúvidas relacionadas à própria religião de Umbanda, onde algumas pessoas estão focadas somente nos trabalhos, nas magias, naquilo que a Umbanda pode lhe oferecer. E eu, pegando essas perguntas, eu me coloquei a pensar se o foco principal da religião de Umbanda está se perdendo, está certo, ou sei lá, o que está acontecendo com o objetivo principal da religião de Umbanda. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aí nos acompanhando. Sempre que um vídeo vai para o ar, vocês estão aí assistindo nossos vídeos, deixem seus comentários, sempre estão dando o like. Isso é importante para o nosso canal, para que ele possa crescer cada vez mais. E se você está conhecendo o canal Nossa Umbanda hoje, assista o vídeo, veja se você gosta, assista outros vídeos que estão também no canal, vários temas que eu tenho trazido para vocês, temas relacionados aos médicos que estão iniciando, ou aqueles que têm uma certa curiosidade sobre a religião. Então, já no final do vídeo, você verifica, analisa se você gostou, e deixe o seu like, deixe o seu comentário e, acima de tudo, se inscreva no nosso canal. E eu também não posso esquecer de vocês que estão nos acompanhando, já deixar aqui a minha imensa gratidão por estarem sempre aí, nos motivando, mandando suas mensagens. Isso é muito importante para que a gente possa ter essa força e dar continuidade no trabalho, é claro. Mas vamos para o que interessa, vamos falar do tema de hoje. O que é a religião de Umbanda? Como muitas vezes eu recebo comentários ou perguntas, ou, sei lá, pessoas que estão em dúvidas relacionadas a Umbanda, onde elas vêm buscar no terreiro um trabalho para solucionar seus problemas, eu fui num terreiro, era diferente, afinal de contas, o que é a Umbanda? Para começar, definir o que é a Umbanda é muito complexo. A Umbanda é uma religião, é um modo que nós, espiritualistas, nos encontramos para ligar ao sagrado, a Deus, a Olorum, a Zâmbia, a Tupã, da forma que você queira chamar. Nós temos as forças dos orixás presentes, os poderes dos orixás que nos auxiliam em nossa jornada, em nossa caminhada. E também nós temos as forças das entidades como Caboclo, Preto Velho e Erê. Num terreiro de Umbanda, você tem a manifestação mediúnica, a manifestação do Espírito, para quê? Para ajudar? Sim, para praticar a caridade, mas não mediante as nossas vontades, aos nossos pedidos, não diante aquela nossa energia que ainda está debilitada, que está ainda defeituosa, digamos assim, com os nossos problemas pessoais. As entidades, elas nos auxiliam sim, elas praticam a caridade mediante a lei divina e elas se baseiam na lei do amor, no Evangelho de Cristo. Ah, mas eu fui num terreiro de Umbanda e essa coisa de Evangelho não tem, não tem espiritismo. Isso independente da casa, meu irmão. Se tem uma tendência maior para o espiritismo, mais para o católico, mais para o candomblé, mais para o xamanismo, isso são formas de praticar Umbanda. A Umbanda não tem uma única forma de ser praticada, mas tem fundamentos. Isso que é importante para que você que está iniciando saiba, ela tem fundamento. E um desses fundamentos é baseado na lei do amor, que é o que o Evangelho de Cristo nos ensina, a praticar o amor, o amor universal, ao perdão, a não ter inimigos, a não pensar negativo, a perdoar os seus inimigos, a se perdoar. Esse ensinamento que Cristo nos traz, que nos coloca à nossa disposição, é basicamente o manual da nossa vida. É o que nós precisamos para ser felizes. A Umbanda, ela nos oferece também as magias para equilibrar a nossa energia espiritual. Muitas vezes estamos desequilibrados, estamos com os pensamentos fora do comum, nós estamos nervosos, muitas vezes perdemos a cabeça, ficamos aí muito atordoados com a situação que nós estamos passando, seja na família, profissional, não importa. A Umbanda, ela vai te auxiliar, sim. Ela não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer, mas ela vai te auxiliar, baseada no Evangelho. Ela vai te incentivar, ela vai te motivar para que você busque soluções, busque forças para que você venha a crescer e superar qualquer tipo de problema. Você vai buscar essa força no terreiro de Umbanda, essa ligação consagrada com Deus, essa ligação com a vida. E aí vem outros fundamentos. Terreiro de Umbanda não se cobra por consulta, por atendimento, é pura caridade. Se você está falando em manifestação do Espírito para a prática da caridade, então não se cobra por consulta, porque nem todos podem pagar. E mesmo aqueles que podem pagar, vão ser atendidos da mesma forma que aquele que não pode. Mesmo que aquele que venha de carro para o terreiro, vai ser atendido da mesma forma que aquele que veio a pé. E às vezes de muito longe, numa longa caminhada, na esperança de chegar e encontrar um auxílio. Então não se cobra de ninguém. Outros fundamentos que nós vamos encontrar é a felicidade. Todos devem ser felizes. Temos que estar em harmonia com a vida, com a espiritualidade. Não se deve ficar indo ao terreiro para criticar, para falar, ah, ali está errado, ali não é Umbanda. Umbanda é um de muitos. É uma religião, mas de várias práticas, de várias formas. Você entrar no terreiro de Umbanda, você viu que ali está sendo praticada a lei do amor. Que você entrar no terreiro de Umbanda, que você percebe que ali há felicidade, irmandade. Se você vai a um terreiro de Umbanda, e percebe que ali tem um atendimento gratuito, que você é recepcionado com igualdade, você está dentro de uma instituição religiosa. Você está dentro de uma casa sagrada, solo sagrado, chão santo. E ali você religa-se a Deus e aos sagrados orixás, a natureza, a energia da vida. Você se liga com a sua vida, com a sua verdade. Então, esse vídeo é justamente para que possa dar o pontapé inicial, para que você não fique aí batendo cabeça. Não importa se a minha casa tem os santos católicos aqui no altar, ou em outra casa tem as imagens dos orixás, ou em outra casa não tem imagem, só tem velas, na outra casa só tem poucas velas, mas tem muitas imagens. Não importa. Toda casa, toda instituição religiosa como religião de Umbanda tem a sua forma de ser praticada, mas ela encontrou um caminho de levar a caridade até você. Esta é a forma que ela encontrou, seja da forma mais canoblescista, seja de uma forma mais católica, mais espírita. Terreiros de Umbanda, muitas vezes, fazem mesa branca. E o que proíbe isso? O que impede dela ser Umbanda se ela praticar a mesa branca? O que impede ela de poder, de repente, ter ali os santos católicos dentro do seu altar? Não vai deixar de ser Umbanda. Ela não vai. Umbanda é um de muitos. Ela agrega, ela bebe muitas fontes. E cada dirigente traz de sua raiz aquilo que lhe deu início. Eu, por exemplo, me iniciei na Igreja Católica, depois passei para o Espiritismo, depois passei para o Candomblé, conheci outras religiões e até chegar a Umbanda. E nessa nossa casa, nós praticamos a Umbanda que abre as portas para levar auxílio, levar carinho, levar caridade. Também receber isso. Eu acredito que um terreiro de Umbanda, quando se faz por amor, se recebe amor. Então, quando você for buscar um terreiro, quando você quiser saber o que é a religião de Umbanda, primeiramente, não procura entender só as magias, os ritos, os pontos riscados, isso faz parte da religião, sim, mas procura entender que ela é, além de um culto, além de rituais, além do vestir branco, guias, incorporar, acabou com o preto velho, o eixo, o pomogira, não importa. Além da incorporação, você tem ali a ligação com Deus. Você entra num terreiro de Umbanda, é a mesma sensação que você entra numa igreja, num templo. Você está entrando em um solo sagrado, onde se tem que ter respeito por aquilo. alguém fundou aquela instituição, alguém fundou aquela casa, montou para lhe oferecer carinho, amor, um espaço para que você possa se ligar a Deus. Esse respeito tanto tem que vir de quem está chegando, quanto também daquele que está recepcionando. Então, o terreiro de Umbanda não é só botar regra, impedir as pessoas e, você não pode falar isso, você não pode pedir isso. Existem coisas que a gente considera a respeito. A forma que você veste para ir à igreja, para ir ao templo, é a mesma forma que você vai se vestir para ir a um terreiro de Umbanda. Manter-se o respeito, o silêncio, a concentração. Você trabalha com energia, com axé. Você vive a sua vida, o seu interior, a sua verdade. Busque a Umbanda, não como só ritos, mas como religião, algo que vai te proporcionar um crescimento, não só material, porque você vai fazer por merecer, mas também moral, espiritual. Você vai se autoconhecer, você vai crescer de dentro para fora, buscando essas forças, buscando essa vontade de viver e ao mesmo tempo essa força crescendo dentro de você, você vai conhecer a humildade, a simplicidade, o amor ao próximo, o perdão, a caridade, porque é disso que você se alimenta, é disso que a sua alma se alimenta de coisas boas. Não fazer as coisas só para achar, ah, eu fiz tanta coisa boa e não recebo nada em troca, é aí que você vai bater mais a cabeça. Eu fui num terreiro de Umbanda, tomei um passo e fiz um pedido e não recebi, ou eu sou médium, trabalho num terreiro de Umbanda tantos anos e não consigo melhorar a minha vida. Tudo vai depender do seu merecimento também. Não é só fazer e achar que, acreditar que isso vai voltar para você, que isso vai retornar para você da forma que você quer, às vezes retorna de uma forma que você nem imagina. A sua vida poderia estar muito mais desequilibrada se você não estivesse ali em harmonia com os sagrados orixás e Deus. Então, tenha mais paciência, tenha mais calma, não dê passos maiores que as suas próprias pernas, busque sim conhecer a religião de Umbanda, busque se ligar a Deus, busque entrar no terreiro, não só de pés descalços, mas com a alma limpa, com o coração puro, deixe os problemas lá fora, você não vai resolver isso de uma hora para outra, deixa lá um pouquinho, todo mundo tem problema, eu tenho problema, todo mundo tem problemas, mas os problemas são para justamente nos fortalecer, nos ensinar a viver. Umbanda é amor, é paz, é caridade, Umbanda é humildade, Umbanda se pratica não só através de ritos, mas através de energia, crença, fé e acima de tudo muito amor, as entidades vêm até nós para trazer isso, este amor, este olhar, quando ele olha para os seus olhos e diz, filho, não se preocupe, tenha paciência, ele não está enrolando você, ele está te acalmando, está mostrando a você que a paciência, a tranquilidade é também um caminho para a fé, busque isso, tenha paciência. este foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, gostou e agora sim no final do vídeo, deixe o like, gostou, deixe o seu comentário e a gente vai buscar trazer mais temas relacionados à nossa religião de Umbanda, sempre dando passo a passo, vídeo a vídeo, sem pressa, sem correria, porque o trabalho é longo e ele não tem término, eu acho que eu só vou acabar parando de fazer isso quando eu desencarnar, então até lá, eu tenho muito tempo se Deus quiser, se Deus me permitir a levar vocês aquilo que eu tiver de melhor para oferecer a cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso pessoal, para finalizar, não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, até lá. Tchau, 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 tchau.